Estamos de volta e agora eu convido você a conhecer o trabalho de uma associação de mulheres cafeicultoras, que é destaque no sul de Minas. São quase 100 produtoras da região da Serra da Mantiqueira e cada dia elas estão conquistando mais espaço no setor cafeiro. A Mantiqueira e a Mulher deu uma união certa, porque é uma região maravilhosa, são de cafés espetaculares, surpreendentes. E com a mão da Mulher deu um quilo certo. Uma associação voltada só para as mulheres produtoras de café da região da Mantiqueira. Essa é a Ani Café, que nasceu em 2017 graças ao amor pelo café dessas mulheres guerreiras. Nós sentimos a necessidade de ter uma associação para poder fortalecer as mulheres da região da Mantiqueira. Porque nós pensávamos em ter as mulheres dentro da denominação de origem, com o mesmo terroir, com as mesmas características dos cafés. A Simone é cafeicultora em Cambuquira e é a presidente da associação, que conta hoje com 95 mulheres produtoras da região. A associação tem a sua missão de capacitar, de fortalecer, de dar oportunidade para as mulheres obter uma melhor renda para a família. Como a União das Mulheres facilita a questão de fazer treinamentos, ter cursos, ter várias oportunidades, que às vezes uma mulher só teria um custo e uma dificuldade para conseguir fazer esses treinamentos. A sede fica em Lambari. A Ami Café Mantiqueira disponibiliza às associadas serviços que agregam valor ao produto final de cada uma. Por que Lambari? Porque ela dá uma logística para todas as associadas, em questão de distância, está participando da nossa sede, que possui a sala de prova, que a gente tem uma vez por semana, na época de safra, prova de café das associadas, para ela conhecer o seu produto. E temos parceiros, vários parceiros, que a produtora, ela própria, negocia com os parceiros o seu café. Segundo uma pesquisa recente, cerca de 89 mil mulheres estão dirigindo ou ajudando uma propriedade de café em todo o Brasil. O número parece pequeno se comparado à quantidade de homens que estão à frente do agronegócio. Mas as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço. E aqui na Mantiqueira não poderia ser diferente. A mulher, ela sempre participou da cafeicultura junto com seus familiares. Mas era mais debaixo ali de um terreiro, de uma anotação. E agora a mulher, ela está apresentando-se mais ativamente com a família, com o marido, com o pai, com os filhos, porque ela está sempre ali, fazendo com que aquela família envolvida progrida mais com a cafeicultura. Com iniciativas assim, as mulheres se sentem mais incluídas neste cenário, ainda que de maneira tímida em relação à presença masculina. Por que a mulher tem despontado? Porque ela tem procurado fazer com total capricho, como se o café fosse um alimento que ela estaria fazendo para os seus familiares. E o outro lado muito positivo que a mulher está conseguindo é a questão de anotações, de saber o que foi gasto, o quanto custa uma saca de café. E para a cafeicultora que faz parte da região da Mantiqueira e ainda não conhece o grupo, as portas da associação estão abertas. Ela vai ter oportunidades, parceiros, que já são consolidados, e que ela vai ter também conhecimento neutro de conhecer o café. A mulher, ela tem feito a diferença no agronegócio, né? Tem, tem feito. Eu sou uma prova viva disso, porque eu me formei em zootecnia, entrei na faculdade, que era exal, hoje é ufla, em 75. Então eu peguei toda a fase que a mulher ia para a cozinha. Então eu fico muito feliz de ver hoje a evolução que a mulher assumiu. Sinto muito orgulho das mulheres, que hoje elas estão no campo. Eu acho que as mulheres hoje estão fazendo um trabalho espetacular em todo o setor do agronegócio.